E agora, Fábio Piperno, Mauro César Pereira, José Manuel de Barros, Bruno Prado, se liga só o que aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não podemos exibir aqui as imagens, mas o Raniel marcou o gol de empate contra o Sport, jogo direto na luta pela volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele marcou o gol de empate a favor do Vasco, comemorou pedindo para ouvir a torcedora do Sport, que não gostou nada. E aí, a torcedora do Sport invade o gramado de jogo, atira a cadeira no gramado, invade, tenta bater nos jogadores do Vasco. Inclusive, um torcedor do Sport chegou a chutar uma mulher que estava trabalhando no jogo, ao que tudo indica, uma bombeira civil. Então, cenas lamentáveis na Série B do Campeonato Brasileiro e o jogo já foi encerrado. O jogo já foi encerrado, depois de vários minutos de paralisação. A vitória fazia o Sport empatar com o Vasco em pontos, o que daria mais emoção para o campeonato. Então, veio o empate com o gol marcado pelo Raniel, que foi terrível, já que deixou a vantagem em três pontos do Vasco para o Sport. E aí, Mauro César, Piperno, Zé, Bruno Prado, essa confusão aí na Série B, cenas lamentáveis. É, o penalti para mim aconteceu, o penalti no Alex Teixeira, o Raniel bateu e fez o gol, e aí ele foi comemorar na direção da torcida do Sport, que invadiu o gramado e aí começou toda essa confusão, né? A torcida do Vasco estava do outro lado. Aí tem muita gente criticando o jogador. Bem, você pode até achar, o jogador poderia ir para o outro lado, poderia não comemorar ali, mas a gente não pode achar que é normal que alguém que compra o ingresso, está na arquibancada, vê o jogador comemorando o gol, acha que pode entrar no campo, bater nas pessoas. Então, nada justifica isso. Ele poderia evitar? Poderia, mas ele comemora onde ele quiser, ele fez o gol. Da mesma maneira que o torcedor pode provocar o jogador, xinga o jogador, tenta deixar o jogador nervoso, o jogador também pode desabafar, de repente, comemorando na direção do adversário. Antigamente, o Renato Gaúcho fazia gol e mandava a torcida do adversário se calar, o Romário fazia isso, e era do jogo. É um embate. A torcida tenta desestabilizar o atleta adversário e ele também pode responder. Agora não. Agora o cara correu na direção, invasão de campo, pancadaria. Resultado, tinha ainda quatro minutos aproximadamente a jogar, não foi jogado. Aí o Claudinei Oliveira, depois o técnico do esporte, deu entrevista reclamando, queria os quatro minutos. Bem, se a torcida do esporte não invadisse o campo, a sua equipe jogaria os quatro minutos. E poderia ter feito o gol da vitória e, quem sabe, ter se igualado ao Vasco. Ficaria atrás do saldo de gols, mas com a mesma pontuação, com possibilidade bem razoável de, quem sabe, nas últimas realidades, roubar essa quarta colocação do Vasco e conseguir o acesso para a Série A. O gol foi super importante para o Vasco, mas eu acho que, se o tribunal, que ontem adiou o jogo do Corinthians, porque não tinha torcida única contra o Goiás e tal, resolver agir com o mínimo de rigor, o esporte tem que jogar sem público durante um bom tempo. Não só essa reta final de temporada, mas também o ano que vem, tem que ter algum tipo de punição. Eu sou contra essa coisa de tirar público, mas nesse caso não tem jeito, gente. Até porque o clube não consegue impedir que os torcedores abrissem, arrombassem lá um portão que leva até o campo e invadiu o gramado. O estádio é de responsabilidade do esporte, quer dizer. E o houve também lá no Castelão. No Castelão já é uma situação que é um pouco diferente, porque é um estádio de Copa do Mundo, não tem alambrado, e os caras invadiram o campo, os torcedores do Ceará. É mais difícil controlar, quero dizer, mas também é claro que o Ceará vai ter que responder por isso. E é estranho, foi estranho porque o Cuiabá vencia por 1x0, empurrava o Ceará para a zona de rebaixamento. Então o Ceará empatou o jogo, devolveu o Cuiabá para a zona de rebaixamento e ele saiu. De repente os caras invadiram o campo, com uma confusão danada também, jogadores correndo para o vestiário, quase que simultâneo. Foi quase que ao mesmo tempo. Eu acho que isso também não é só uma questão sobre o futebol, não. Eu acho que isso aí está dentro de uma sociedade que a gente está vivendo muito louca. As pessoas estão perdendo completamente referência com relação até ao básico daquilo que você tem que respeitar. Eu acho que isso acaba explodindo no futebol. É sempre importante olhar de uma forma um pouco mais ampla, porque é muito engraçado. Quando a gente vê os comentários das confusões que acontecem no futebol, parece que a gente mora num país nórdico, sabe, que está todo mundo perfeito. Não, porque o futebol, o futebol é... O que acontece fora, acontece no futebol. São as mesmas pessoas. O cara que briga na praia, na rua, arruma confusão, ele está no jogo também de futebol. O futebol vai ser uma ilha de comportamento padrão, todo mundo... Não, vai ser também do futebol, vai acontecer. Não estou aqui a defender, não. Quer dizer que o futebol está no contexto da nossa sociedade. E é muito estranho até, algo para parar e pensar, o fato de ter acontecido ao mesmo tempo. Praticamente ao mesmo tempo. Uma torcida revoltada, porque um jogador comemorou um gol, e a outra, sei lá por quê, porque o time tinha acabado de empatar o jogo. Talvez já estivessem ali, com os nervos da flor da pele, não conseguia entender qual a raiz, qual a razão que motivou essa razão. Não, o que motivou esses torcedores do Ceará a invadirem o campo, né? Mas, enfim... Continua no futebol brasileiro, o tipo de coisa acontece, vira e mexe acontece. Se eu não acho correto, é apontar para o jogador. Acho até que, tudo bem, se eu fosse amigo do Raniel, falasse assim, Raniel, se fizer um gol, aqui está a torcida do Vasco, aqui está a torcida do Esporte. Não vai para lá, vai lá para o outro lado. O Emmanuel com a torcida do Vasco, está lá no estádio. Agora, ele foi formado no Santa Cruz, tem isso também, tem um contexto. Ele jogou no Santa Cruz, ali está a torcida organizada do Esporte, quer dizer, já deve ter uma rixa dos tempos que jogavam os clássicos Santa Esporte. Aí ele viu ali, ele foi. Poderia ter evitado? Poderia, mas ele tem o direito de comemorar o gol, gente. Já tivemos a situação que o Cuevo, uma vez, levou um cartão na Itaquera porque ele botou as mãos assim, né? Ah, ele correu para a torcida do Corinthians. Sim, só tem a torcida do Corinthians, é a torcida única. Ele vai correr para onde? Então, ele correr para o Vechara, enfiar a cabeça num balde e virar gol, o que o jogador pode fazer? Isso aconteceu, ridículo. Ele tomou um cartão por isso, o peruano, na época. Ele comemorou como sempre fazia. O Pedro Raul, também, outro dia, pôs a mão assim no ouvido e tomou o cartão. Ele falou, mas eu sempre comemoro assim. Quer dizer, eu acho que a gente tem que também tomar um certo cuidado porque senão, daqui a pouco, o jogador, ele faz o gol, ele não sabe nem o que vai fazer. Não pode comemorar mais. Porque alguém vai invadir o campo. Os caras comemoro do Pedro Raul tirou ele do jogo seguinte. Tirou o jogo seguinte, que era até, acho que, o jogo com o Botafogo. Era o jogo com o Botafogo. Era um confronto direto ali pela mesma faixa da tabela. Tomou esse cartão em Bragança e ficou fora do jogo contra o Botafogo. No jogo do Esporte Vasco, a torcida do Esporte invadiu o gramado de jogo tentando acertar, enfim, tentaram ir atrás dos jogadores do Vasco. No caso da Série A em Ceará e Cuiabá, a torcida do Vozão invadiu o gramado de jogo revoltada com os jogadores do Ceará. Então, assim, é claro que nada justifica, mas foram as duas situações. Os dois jogos foram encerrados com confusões na Série A e na Série B em brigas diretas. No caso de Vasco e Esporte, a briga pelo acesso à Série A. E no caso do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a gente sabe que tem uma briga ali em Ceará e Cuiabá na permanência. Então, aqui, uma informação importante do Fábio Piperno, mas... E aí, Zé, Piperno, Bruno, essa situação aí lamentável, né? Enfim, em dois jogos, né? Em dois jogos da rodada, essa situação lamentável, cenas lamentáveis tanto na Série A como na Série B. Eu, pra mim, acho que amanhã tem que já... Já que foram tão rápidos, né? Pra cancelar o jogo de Goiás e Corinthians, segundo as autoridades, como deu confusão entre as torcidas de Corinthians e Goiás aqui, lá eles detectaram nas redes sociais que haveria problema com torcedores do Goiás dando troco, aquela coisa. Aí ficou um lenga-lenga, né? Tanto tempo o jogo tá marcado e foram chegar a uma decisão, né? No dia do jogo. Horas do jogo. Cancela o jogo. Então, a providência antes, rapaz. Vai ficar uma briga ali de justiça comum, aquela coisa toda. Então, nesse caso aí, eu acho que requer agilidade agora. Até pra interromper o perigo de uma sequência. Pô, já foram dois jogos. Reta final de campeonato. Se a moda pega, aí como é que fica? Né? E outra coisa, e assim, a torcida do esporte prejudicou o time. Ok, tomou o gol de empate? Pô, tinha tempo pra, quem sabe, fazer um segundo gol, ganhar o jogo, invadir o campo. Vai perder, manda o de campo. Vai prejudicar o time. Do Ceará, a mesma coisa. Empatou. Será que no embalo não poderia fazer um segundo gol, virar o jogo? Torcida invadiu. Prejudicou o time dela também. Olha, é preciso que se haja rapidamente, até pra mostrar, ó, não façam isso que a coisa fica feia. Tem que ter polição imediata. Amanhã já tem que sair alguma coisa. Rapidinho, hein? Bruno Prado, Fábio Piperno. Que situação? Polição pra ontem. Os dois não podem mais jogar em casa nessa reta final. O que, aliás, é um tremendo prejuízo. Porque o Ceará luta pela sobrevivência. E o esporte da sonha com o G4. É, não tem. São dois jogos interrompidos por invasão de torcedores. Ontem, esse Goiás e Corinthians estão numa rodada bem tumultuada. E o que o Mauro falou, assim, o futebol está inserido na sociedade. Não adianta achar que no futebol não vão acontecer. O futebol vai ser diferente do que acontece no dia a dia, em qualquer assunto, em qualquer cenário que a gente vê aí no nosso país. Então, é um país violento, o futebol vai ser violento. E assim vai. Então, não tem muito... Isso aí não vai mudar. Tem que ter punição, mas daqui a pouco vai acontecer de novo em outros lugares. E não vai ter muito o que fazer. E concordo que o Raniel, ele pode comemorar o gol onde ele quiser. Isso não justifica. Se ele tirou a camisa, ok, diz a regra que tira a camisa e dá amarelo. Acabou. Só isso. Não justifica. Até pouco tempo a gente estava aqui defendendo o Vinícius Júnior que ele pode dançar quando ele comemora gol, né? E isso gerou até ofensas racistas ao jogador. A gente estava defendendo que ele tinha o direito de dançar, de comemorar. Sim. Então, a mesma coisa. O Raniel, qualquer um, ele pode comemorar o gol. Não justifica uma invasão de campo, uma tentativa de agressão.